Ele perguntou se tem um quarto pra mim, tá achando bico. Ele perguntou, ô, você tem um quarto pro Gordox? E começou a achar o bico, que nem um doido. Alô, alô. O que que você tá vendo aí, cara? Tipo, você, mano, perguntando se tem um quarto pra mim e achando bico. Que merda foi essa, cara? Você, você encarou o russo do mó clima, velho. Eu fiquei construgido, mano. Ele perguntou se tem um quarto pra mim, mano. Não sei o que aconteceu aí, não, cara. Eu tava, porra. Ele não tava entendendo nada. You must at least one priority. Que porra é essa, mano? Vou criar outra sala, mano. É, buga essa porra do nada, né, mano? Falta dois games pra acabar o castigo, pai. Nossa, mano, gente. Essa tá sendo uma das lives mais difíceis que a gente vai fazer. Caralho, não, aqui liberou a Ranked. Liberou? Valudou, mandou três reais. Salve, patrão. Quem faltava chegou. Por falar em faltar, tu não acha que tá faltando gente na live, não? Mais de quatro horas de live na pegada e não chegou nos dois mil amigos. Esqueceu de pagar a mensalidade dos bots? Ou será que o caixa ainda não caiu? Mano, é que a live tá de uma qualidade meio cocôzenta, tropa. Amanhã vai tá melhor, mano. Daquele jeito que eu não consigo nem trocar de tela no BS, mano. Eu tinha que dar uma reiniciada no PC bolada aqui. Sério? Aham, tá meio bugado, mano. Acho que eu instalei e não resetei, tá ligado? Ô, mano, meio NA essa caldoaiel, né, velho? Curiosidade engraçada, se você escrever Gordo Ruim no LOL, o primeiro canal que aparece é no Gordox. Tenta aí. Doideira, mano. É sério isso? Ah, não sei. Não fico vendo isso na besteira aí, né, Lu? Pô, eu queria testar, mano, só que eu não consigo mudar a tela, mano. Deixa eu testar. Parece mesmo, viado. Muito bom, mano. Curiosidade fodão. Mídia tá... Tá no erro, hein, mano? Tô brincando, caralho, tô viastando. Vai, vou trocar de dentro. Mano, a viagem tá uma merda. Para com isso, cara. Para com isso, tá maneiro. Porra, cara. Quando eu abro a live, mano, a raiva, tipo, sei lá. Me obriga a jogar 10 normal game, velho. Tá ligado, meu Curiosas? Suave, mano. Amanhã vai ser melhor, mano. Amanhã eu já vou estar melhor dessa gripezinha. E... Eu vou jogar só de even. Vamos fazer aquele... Mano, qual o personagem que você vai jogar? Mano, o Aurélio, você manja, mano? Poxa, que mecanicamente absurdo, monstruoso. Poxa, sabe o que eu escolhi aqui? Ar-condicionado, tá? Conseguiu o controle? Consegui. Mas tá com você ou eles só pegaram ele e deram um... Tá no meu porte. Aí, brabíssimo, Curiosas. Porra, vambora. Brabíssimo, Saint-Gonus. Agora sim, mano. Falta só cremosa aí na cama de solteiro com você aí, né? Porra, é verdade, mano. Porra, isso daí é foda, mano. Um bate, uma saudade assim, né, tio? Porra, óbvio, cara. Um carinho, um chamego no pescoço. Porra, tô dormindo com você aí, ó, porra. Aí fora, mano, que história é essa? Vendo gordoques de cueca nessa porra, mano. Ah, porra, mas tô shapeado, né, mano? Porra. Se não tivesse shapeado, tio. Tô tomando o cu, rapaz. Porra, saudades, mozão, mano. O microfone. Valudlow mandou três reais. Pra qualidade melhorar, é só você fechar ela aqui na Twitch e abrir no Com 4, sentando num tio do Colossal e outra coisa. Estou torcendo pra tu ter uma crise pulmonar aí na Sérvia. Ser internado numa clínica paralela e cair num esquema de tráfico de órgãos. Rapaziada, tamo a 10 mil quilômetros de casa, mano. Não fica aí desejando mal pros outros, não. Já é? Alguém tá desejando mal pra gente, mano? Pô, tu... Pra mim, pelo menos, tá. Mano, eu acho que a gente tem que fazer uma IRL desbravando o bairro aqui favelado, da distância de Sérvia que a gente tá, mano. Ô, mano. Mano, só tem uma partezinha que tem umas casas fodidas ali, mano. Não é... Tipo, pô, tá doido, cara. Mas sabe qual que eu acho que é o problema, gente? Seria melhor a gente ir pro centro, porque lá, se acontecesse alguma merda, ia ter mais pessoas. Aqui já é meio recluso, né, velho? Meu irmão, aqui não tem porra nenhuma, cara. É verdade, né? Não tem porra nenhuma, a gente explorou já, mano. Só tinha uma criança fumando narguilha. Mano, parecia o filho do Cristiano Ronaldo, mano. Fusturando um narga no meio da calçada. Doze anos fumando narguilha aqui no... É... O microfone tá na época da buia. Mentira, John Peter. Isso daí é criminoso, irmão. Caramba, mano. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Eu vou embora na sexta-feira. Cacomu mandou três reais. Aproveitando, Dudu, pra lembrar do podcast dele que tu teve um dialogo tão horrível que ao contar a história do grupo de oito fez os caras pensarem que tu foi comido por oito caras e pra minimizar o clima, o Gordox teve que assumir que cagou no sexo. Que de culo. Caralho, lembrei dessa porra, mano. Do quê? É porque, tipo, quando eu fui no seu podcast há muito tempo atrás, eu fui contar uma história e, tipo, pô, eu me expresso um pouco mal. Eu tenho um pouco de dificuldade de me explicar, assim, tá ligado? Daí você entendeu completamente errado a história. Fraga? Aham. E daí você ficou me sentindo um pouco mal. Daí você acabou contando uma história que você fez cagou no meio do sexo. Pra aliviar o clima. Não, mas aconteceu uma vez, velho. Não, então, bizarro. O cara lembrou disso agora, mano. Não, mas esquece. Caralho. Achou o pai, mano? Não, o cara pegou aqui e deu um... um... um donate de motoboy. Aqui não entendi direito, velho. Zé Lima é um motoboy, mano. Dá uma moral no Insta, Zé Lima. Ah, rapaziada, você que gosta de motoboy aí, mano. Zé Lima é motoboy, meu truta. E qual foi a reação da garota quando você fez isso? Não percebeu, né, tio Sandro? Não percebeu, mano. Foi tudo muito rápido, velho. É a mesma coisa quando você vai cutucar, mano, o rusho. Mano, tipo, já deu ruim ali, já fuja, entendeu? Entendeu? Entendeu. Mano, não deixa perceber se o Binhaca nem nada, meu Kuzas, tá ligado? Papo reto, papo reto. É. Nossa. Caralho, eu tô de amumu por quê, velho? Ixi. Caralho, Django. Vou te campar, mano. Boa, boa. Tô de jungle, vou te campar. Quero ver se você sabe jogar Django mesmo, mano. Tá frio aí? Tá frio? Um pouquinho. Pelo menos aqui no meu quarto não, velho. Os caras podiam colocar mais iluminação de estúdio aqui, né, mano? Minha iluminação de estúdio aqui aqui. Que é mais nada, né? Já tem esse palácio. A gente não tá pagando, pô. Eu tenho que me prosseguir. Eu tenho que me prosseguir. Ah, é, sabe... Caralho, não peguei nem skin, velho. Que droga. Você quer que eu... Mano, se você baixar um programa... Sai fora, não tem script não, velho. Não, não, pra mostrar o time da jungle. Se você quiser jogar jungle, eu acho que ajuda, tá ligado? Tem aqui a time da jungle. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Você usa? Deixa eu ver. Meu truta. Não tem jeito, né? Eu aperto o B, acho, mano. B? Não, B é uma base. Eu clico na loja, eu clico na loja. Clico na loja também, mano. Pra mim é novidade de apertar P. Vamos que vamos. Mano, você quer que eu campi aí pra gente acabar rápido o jogo? Nossa, por favor, mano. Então não vou dar um. Na Europa, os caras falam vários idiomas diferentes, mano. Você vê como é que a gente é burro, mano? É que os caras falam, tipo, muito idioma. E aí, lá no Brasil, a gente fala português. Comedor de trans mandou três reais. Bem-vinda a Sevilla DD, o lugar que tem as trans mais belas do mundo. As trans daí parecem nos prédios de tal lindas. Qual a programação da noite? Ou só vai jogar com o gordo mimado? Manda salve do BRKS do Epai. E dois latidos pra Minas UUU. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o André. Salve especial pra Minas Gerais. Tamo junto. Um beijo pra todas as minas de BH aí, mano. Sensacional, mano. Principalmente as do chalézinho, mano. Todas as trabalhadoras lindas, cheirosas, maravilhosas. Incrível a experiência que eu tive aí no CBLOL. O cara tá dando negócio essa... Paralho, a voz do mundo é muito foda inglês, mano. Ah, vai me invadir, vai me invadir. Não. Mano... Aí, agordox, tem um site chamado... É, DeepLol, tá ligado? Que tá com os nossos ranks pra gente acompanhar o bootcamp, mano. Botaram você lá como pro player. Caralho, louco. É o cara que organizou esse bootcamp, fraga? Claro. Organizou esse site. Pode crer. Tá contando já que as partidas? Deve tá. Preciso de ajuda, meu Deus. Vou dar TP, brota. Já vou subir aí. Dá B, pegar uma gota e... Eu tenho que me decidir. Um inimigo foi derrotado. Bilal é um campeão difícil de jogar contra, né, cara? Nossa senhora, é muito forte, mano. Muito forte, cara. Ainda mais DJs. Caralho, foi, 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 foi. Deu fortão. Quero ver, quero ver, quero ver. Abraça, abraça. Tá, se ela vier aqui, eu vou pôr lá nela. Parece que é o flash, parece que é o flash dela. Ah, fodeu, 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 fodeu. Você curou muito. Ah, mas eu vou fazer o... Cara, dá... Volta aqui, por favor, mano. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Fiz o Aronguejo só pra ganhar a visão aqui, ó. Dodd, por favor, me ajuda, Dodd. Dodd mandou três reais. Cara, tu não mata não, tá? Fala, Dodd. Sabe me dizer se Rastafari são ariscos? Meu primo tá com umas queiras estranhas e veio passar um tempo aqui em casa. Rala, 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 Dodd. Já fazem três meses que esse leitão tá engordando as minhas costas. Foge, foge. Como eu me livro dele, não quero um Rastafari Obsessor Dog. Calma aí. Cara, tu pe... Ó, a Melissa já faltou vir aqui chupar minha rola aqui na minha casa. Tu tomou fora dela, meu irmão. Tu tomou fora dela. Tu chupou a minha pica de tabela e foi o primeiro da internet a vela dura. Tu é do nível da Jéssica, cê bateu a fé nisso. O jogo é mais dinâmico, as minhas chances são mais interessantes, as chances de tomar gap é maior, a chance de você dar gap é maior também. A tendo circuit mandou três reais. O cara que organizou esse bootcamp não tinha um microfone melhor pra você? Parece aqueles de camelo, de quinze reais. Cara, eu tô ouvindo... Vai fazer e erre ele na Sérvia. Sabia que é da pena de morte o uso ou posse de drogas? Se cuida para poder voltar ao Brasil, filho. Não, os áudios aqui. Mano, é da pena de morte o... O porte de drogas aqui na Sérvia? Mano, acho que sim. Sério? Sim. Que isso, não sabia não. Vai ter que... Flash mid? Esse é o Mumu FAP? Que? FAP esse é o Mumu? Aham. Cara, eu tô chegando, tô chegando. Nosso futuro será brilhante. Que bosta, cara. Caralho. Boa, boa, boa. Cobram bem. Vamos fazer dragão? Não é necessário. É necessário, mano. Na real, é normal game, né? Mas, ah, não, né? Então, não. Cara, que vale a pena, mano. Você faz dragão, só se... Normalmente, se a bot lane estiver mais pra frente, tá ligado? Ah, os caras acabam de ter uma gap aqui, mano. A gente matou o jungle no mid. Tá pouco de campo lá, mano. Deixa eu fazer meus itens aqui no truque. Não tem como matar essa ela aí não, cara. Já não tem mais gap. É, principalmente que esse metip tá ruim de Ace, né, velho? E aí, eu fui elogiado pela criança Sérvia, mano. Quem? O Heimer. Ele mandou um bagulho pra você? Não, ele gostou do jogado. Como é que você sabe? Não sei. Não tá partindo pra mim. Tem que ligar o chat ao pai. Não sei fazer esse tipo de barbaridade, não. Agora, se gankar, a gente arrebenta. Tô cut, tô cut. Vamos, vai, vai, vai. Partiu, tô cut. Quer tentar dar uma engajada, meu Cusas? Não, você aqui tem que engajar, mano. É, mas é, provavelmente... Aí, 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 aí. Peguei, peguei também. Tá sim, mana. Tá sim, mana. Tá sim, mana. Vou deixar pra você. Boa, caralho. Caralho. Que isso, você nunca saiu do ouro, mano. Vou voltar pro Brasil daquele jeito, mano. Cheio de moral. Cheio de moral, Lius. Pega no meu braulio. Mano, acho que o que falta mesmo pra você é só, tipo, os bagulho básicos do jogo, tá ligado? Porque você sabe jogar o game. Tá, mano. 15 anos jogando já, né, Gil? Não, ele sabe jogar, tipo, porra. Apertar os botão, ele sabe, mano. Isso que é o difícil. Aceita, guys, mano. Que eu tenho uma jogabilidade apurada. Dói menos, caras. Eu estou sempre pronto. Já quer que eu vá aí de novo? Óbvio. Vambora. Vão ficar amassando. Eu fui em cima dele. Foda que... Mano, tá levando minha torre firme. Nossa, MA. Aí, stunna, stunna, stunna. Na torre. Ah, boa, caralho. My bad disaster. Não, tá suave. My bad disaster. Mano, ó, não tem essa de roubar kill, mano. Não tem? Não, isso não existe. Por exemplo, ali você... Não, tipo, porra, tem que garantir, mano. Beleza, beleza. Ó, já, pronto. Vem aqui, quer matar ele? Vem aqui, vai passar aqui agora. Ou e aí, eu não sei. Ele tá no red dele, tá no red dele. Valudol mandou três reais. Ué? Tu fica fazendo gracinha, mas o bagulho é real, Zé. Se tu for pelo com droga aí na Sérvia, dependendo da quantidade, você tem que escolher entre cadeira elétrica ou mamar o batalhão inteiro. Sérgio, sorte que tu é uma puta gulosa e desinibida. Você sola ele, você sola ele. Dá um latidão aí. Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Vou sola ele então, pera. Vou sola ele, sola ele. Caralho, boa. Que isso, mano. Porra, caralho. Pelo amor de Deus, LCK, mano. Opa, opa, que loucura. É só... Se ela errar o E, a gente... Errou o E, mano. Ah, pronta nela, pronta nela. Que isso, meu Cousas. Que beleza, hein, mano. Aurora. Nossa, ele se aplauda com orgulho. Com sucesso, truta. Meu Deus, aulas de League of Legends. Rater do Sirkit mandou três reais. O foda do Gordox acreditar que ele joga bem é você falando isso. Faz nove anos que tu não é mais challenger. Joga no modo automático a maioria dos jogos. Só está bem aí, pois está jogando com as crianças europeias depois de um dia inteiro de escola. Cara, eu acho que o servidor EU não é muito bom, não, viu, mano? Mano, eu tenho certeza. O Brasil, porra, é muito mais embaçado. Mano, mas também a gente está jogando, né? Não dá pra pegar uns malucos meio esquisitos, mano. No decorrer dessa jornada, dessa primeira jornada. Sim. Mano, alguém acha o meu bagulho no Deep LoL, mano? Acho que ele fez um bagulho maneiro lá pro bootcamp, mano. Baixa o volume do LoL. Ah, o Jarvan está aí, estou roubando a selva dele, hein? Caralho, ele matou ainda. O vagabundo está pedindo o IRL. Mas só que eu estou pensando o que a gente pode fazer, né, mano? Mano, é que eu não sei se a gente vai aguentar depois de 10 minutos o Malgame estender tanto das horas de live aí, jogando LoL. Não precisa... Tá ligado, meu coro russa? De repente, mano, dá uma... Fazer conversar com o chat, é gostoso conversar com o chat. Eles falam de jogar... É... Ir pra rua, mas só que eles não viram ainda, tá ligado? Isso é um bom conteúdo, eles verem, mano... Que o lado... Salve, suicídio, tá bem? Mano, namorazinha, deixa eu falar uma fita pra você. Tem como você se cuidar mais, mano? Tem como? Porque sei que você vai falar que está doente, e tal, mas porra... Essa é a inspiração aí, mano. Esse nariz obstruído, esse organismo de ratos de laboratório fungando o dia inteiro, caralho e sucando... Ô, bebe uma água, para de fumar, mano. Vai tomar um sol, come direito. Tem como? Você quer as moral? Cara, eu tomei... Tomei um sol hoje, mas... Que sol, cara? Que mó frio da porra! Vou me cuidar, tá maluco. E mano, vocês só tão pegando isso, porque eu to meio gripado. E esse microfone aqui fica... Muito pertinho. Do... Do... Do bafo? É. Nossa, a gripe aros spawned. Ah, qual é, cara? Paçoca doida mandou três reais. Pede pro Bordotos quando vai ter o da Beta de SP no Bruxera. Pede legal e fala pra esse gordão fazer o M legal. Tropa do Marçal. Morram petistas. Faz o M28. O que achou o dog? Gostou. Me responde, meu cousins. Ai, meu cousins. A tropa do Marçal tá perguntando aqui quando é que vai ter a pena no... Meu cousins B. No Grozzelli, hein, mano. Quando vier os dois, meu cousins. Ih, tá correndo aí, tio Sally. Quando vier os dois, acho que eles não vão, hein, mano. Ah, vão sim, mano. Vão sim, meu cousins. Não era esse item que era pra fazer, não. Vamos fazer esse aqui. Eu não tenho que fazer. 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 Caralho, só um pouco. Você tem que fazer. Vamos fazer o Rift de Arrow. Só faz, só faz. Tudo seu, mano. Mano, vejo a hora de sair dessa penitência aqui, mano. Já tô preso no quarto. Falta... Depois dessa é só mais um jogo de castigo e... Vamos embora, mano. Caraca, não acredito. Mano, quando você falou que a gente tem que jogar 10, eu falei que a gente não vai conseguir. E eu... Que, mano? Mas assim, é muito da hora ter um parceiro. Porque um vai puxando o outro, mano. Porque eu nunca faria isso aqui solo, não, velho. Jesus Christ. Eu também não, mano. Mano, na hora que ele descobriu isso, ele já tava, pô, pedindo pra algum moleque jogar por 100 pratas. É, eu também pensei isso, mano. Mas daí, porra, o pessoal tá sendo mó maneiro com nós, a gente vai ficar fazendo coisa errada, né, velho? Eu também pensei isso, é de você mesmo que eu tava falando. O pessoal tá fazendo os bagulhos mó maneiro aí, mano. A gente vai fusionar. Não, mas foi bom que eu, porra, já entendi como que você joga. Não, sou ótimo. Ótimo. Ó, ó, ó. Antes de você... Ó o bug do Arauto, ó o bug do Arauto. Duas cabeçadas, pai. Entra nele, entra nele, entra nele, entra nele. Aí, ó. Agora vai pra próxima. Cara, pergunta pro Bordox o porquê do Aiel não gostar dele. Desde quando vocês chegaram, o Aiel virou outro. E ele deixou vazar na live dele, que tem treta antiga com Bordox. Por entrever o que pareça, parece que o Aiel já perdeu uma mina atropodox. Que isso, rapaziada? É caô isso aí. O que eu acabei no Aiel sendo solado pelos caras no top, mano? Não é possível, mano, que é o mesmo servidor, vai... Não, olha o que os caras me tão metendo louco. Não vou acreditar em vocês não, mano. Do ERL a gente faz essas perguntas aí que ele vai estar escutando, não vou ficar reproduzindo. Vambora, vamos rebentar o bot. Bora, 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 bora. Mano, eu tenho que ajustar o sound system aqui da live, mano. Mano, vamos fazer, vamos trabalhar certinho, amanhã a gente faz isso bonitinho. Não, sim. Rebenta, rebenta! Uta, 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 uta! Tá de sacanagem, meu jovem? Boa porra! Caralho! Tá de sacanagem, meu jovem? Leva tudo, pai. Essa daqui, essa daqui! Ah, aqui, aqui, na Malazia ela já errou o E. Oh, meu Deus! Continua, 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 vamos levar tudo. Acabar com esse sofrimento. Caramba, galera, estamos à beira de acabar com esse sofrimento, tarjeto. Vamo! Tem mana pra mais um Qzinho? Qzinho? Tenho? Não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Melhor eu vazar, dei um Vazari. Nossa, ele me deu um Temacia. aqui ó, desmaitado. Mano, não tenho mana, velho, vou só ser o cabeçudo. Não tem o que, não tem o que, mano, porque é tardio. Inib é nosso. Mano, eu vou vazar que senão eu vou dar muita grana pra eles, cara. Caralho, muito dano, moleque. Eu estou sobrevivido! Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Não quero saber. Já não caroquei, né? Moleque, o Bilal tá 072, cara, eu não sou isso Só falou que o Rainer é esmante Que eu ganhei no sanguimão, Lins? Agora é essa nova, hein, Cuniz? Ô, muito obrigado, casa nova, como que tem o casa velha do rolê? Porra, você tem que olhar mais o nosso vídeo oficial, mano, tô com o cara há uma semana. Não pegou o seu brilho não, mano. É, o de derreiro, ela fica citada. Vai ter essa molhada. Me deu uma calcinha quando viu a mergocada. Acompanha mais a gente, mas a gente fica assim, mano. Quer dar pra bandida, arrastar pra filha sacada. Quer fumar da minha maconha, quer tomar da minha bala. Aba! Bama! Duvido que você já rola... Falta uma... Uma! Dez pariticas em um dia, meu chate... Dez pariticas em um dia...